E inscreva-se também no canal, ok? Agora vamos lá, abertura da caixa aqui Ó, você pega o lado mais grosso da fita do plástico da caixa que envolve ela E puxa ela que ela já abre, não precisa de faca, tesoura, estilete, nada, nada É bem simples, viu? O jeito de abrir a embalagem da caixa, sem faca Agora, vou fazer a separação das peças Tirando a fita, né, adesiva Fazendo a separação das peças, veja Não tem segredo também, tem que tomar muito cuidado somente para as peças não cair Para que uma não machuque a outra também, na hora que se cair, né? E ó, é bem simples Tá vendo? Prontinho, agora vamos para a montagem Ó Colocar primeiro As rodinhas Colocar primeiro as rodinhas Na cabeceira e na peseira, né? Lembrando que essa aqui é a cama auxiliar Tim Da Santos Andirá Alinha as rodinhas uma para a outra Parafusa Detalhe Veja agora Depois de parafusar assim, desse jeito Você vai parafusar De baixo para cima Tá vendo? Se você olhar direitinho, ele vai ficar de baixo para cima O parafuso, na hora que a rodinha ficar no chão Entendeu? Depois de montar Depois de parafusadas Montada não, né? Depois de parafusadas Você vai começar a realizar a montagem Vai colocar a travessa Sem o suporte, tá? Vai colocando a travessa sem o suporte Tá vendo aí? Que a cama auxiliar Não acompanha o suporte Passa isso de um lado Né? Terminando de um lado Você vai fazendo o outro lado É bem rápido, viu gente? Galera Inscreva-se aí no canal Aí Curta Compartilhe Comente Agora vamos colocar as ripas, né? Você coloca primeiro Ou do lado da cabeceira Ou da peseira Como você entender melhor O lado fica melhor para você, né? Colocar as ripas Na cabeceira Ou peseira Tanto faz Pregar Iniciar a pregar Ela Aliando e espaçando Tá vendo? Depois de pregado Aí você vai pregar Do outro lado também Do lado oposto Vai aliando e espaçando Nessas horas aqui Nessa hora aí O prego tá amassando Eu tive que fazer Retirar ele E colocar um outro Lembrando que A Santos Andirá Geralmente Eles mandam Os parafusos As ferragens Todas contadas Viu, galera? Eles mandam Não tem a mais E nem a menos É o que eu tinha Junto comigo Que me acompanha Que sempre me acompanha Bastante prego O parafuso Tá bom? Aí colocamos Os pregos No meio Da cama Pra reforçar ela Tá vendo? Inscreva-se E compartilhe Comente também Agora vai colocar A parte da rodinha Da cabeceira Ou da peseira Tanto faz Do outro lado Já havia colocado Já pra adiantar Um pouco O nosso vídeo Parafuso E pronto Cama tá montada Cama auxiliar Team Galera Não se esqueça De compartilhar De escrever Se viu E comentar também A sua opinião Aqui é muito valiosa É muito valiosa